Muito bem, estamos de volta. Vamos falar de futebol porque o São José dos Campos volta a campo nesse domingo pela sequência do Campeonato Paulista. O Tigre do Vale, que tá mais pra gatinho, enfrenta o Água Santa às quatro da tarde no Martins Pereira Antônio Carmo. Se quiser continuar. Eu gostei dessa. Pensando em classificação, precisa vencer, né, pô? Foi ser uma partida só. Pessoal do Tigre do Vale, então, desminta, André. Falou que é o gatinho do Vale. Não me xinga não, hein? Tá feio a coisa, André. O time até que não é ruim não, viu, Andressa? Mas eu não sei. Às vezes não vai, né, cara? Não deu aquela liga necessária. Os caras também, todos eles já estão aí com um compromisso acertado pro final do ano, já irem pra outros lugares. Tá mais pra uma passagem apenas. Não deu certo. Copa Paulista não é assim, na minha visão, que se tem que encarar. Tá muito mal e o antigo atlético José precisa repensar a vida dele, eu penso assim, o que vai fazer a partir do ano que vem. É, eu prefiro queimar minha língua, tá? Então, por favor, me façam pagar a língua e chamar vocês. Mas acho que não vai classificar, não. Tá certo. Antônio Carmo, amanhã, oito e meia da manhã, nós temos o Ban de Vale Esportes e convidamos você que nos assiste aqui durante a semana a assistir. E olha quem vem aí. Dos Onos da Bola, eu sou o Ferretti. Amanhã estarei aqui com vocês no Ban de Vale Esportes, contando um pouco da minha vida. Espero vocês. Abraço. É o Ferretti que nos recebeu lá na Enoteca, Ferretti, Antônio Carmo. Tem uma boa passagem no futebol joseense e teve uns 10 anos de Corinthians, né? Inclusive jogando com técnicos como Parreira, Luxemburgo. Foi pra Itália, tem muita história pra contar, muito bacana a história do Ferretti. O filho do Luiz Roberto da Silva, velho amigo Ferretti, que uma vez eu tirei de campo porque ele fazia muitos gols. Eu falei, vou ser expulso pelo meu time, mas tiro ele do time adversário. Eu contei essa história na entrevista aí. Na época de burro de Embraer, com os vários jogos. Manda um alô aqui pro Maurício Soares, tá pedindo pra gente mandar aqui um abraço pro time do Brothers Esporte Clube de Taubaté, que tá disputando a terceira divisão da Liga de Taubaté. A galera do Amador aí nos assistindo. O Paulo Eduardo, dali em Jardim Solto. Torcida, vamos invadir o campo do Santa Rita e apoiar a nossa equipe. Só tá animado, hein? Obrigada, né, gente, hein? Andressa, vem aí a 18ª edição da Copa Bande Vale, falando em futebol amador. Nós vamos dar um destaque muito legal também pro futebol amador de São José, de Taubaté, de Jacarei, das principais cidades da região. E a Copa Bande Vale vem aí, bacana demais. Daniel Felipe de Oliveira, Wesley Siqueira, horrível play de solto. Max Felipe, obrigado pela participação. Amanhã, 8h30 da manhã, a gente se vê aqui na Tela da Bande. Tchau, cara. Tchau, gente. Bom fim de semana. Bom fim de semana, juízo, hein?